Música Mamãe, me ajuda a fazer essa fase? Mamãe, mas como você tá feia! Hã? Eu feia? É, eu tô descabelada! Eu tô pinta, eu tô em casa, pra que que eu vou ficar arrumada dentro de casa? Não vou fazer nada, então deixa descabelada assim mesmo. Olha só! Mãe, eu vou arrumar o seu cabelo, tá? Ah, eu vou arrumar meu cabelo, Eloísa! Você tá descabelada, mamãe! Ih, eu tô nata! Gente, cabocinho, o cabelo é arrumado, deixa assim! Tá ótimo, ninguém tá me vendo mesmo! Mamãe, eu vou dar um jeito nesse seu cabelo, eu já volto! Peraí! Dá jeito no quê? Tá ótimo esse cabelo assim! Ih, olha só! Ah, não vai ajudar nada não, Eloísa! Deixa assim, então eu tô bem assim! Tá, tá, tá! A mamãe tá falando que tá bom o cabelo dela, parece que ela tomou um choque! Eu vou usar meu kit de beleza pra ajudar a mamãe, mas eu preciso de umas coisinhas a mais, eu vou lá no quarto da mamãe. Aqui, já estou no quarto da mamãe, então eu vou pegar algumas coisinhas. Eu preciso dessas paletas. Do que que eu preciso? Desse pincel. Desse. Desse daqui. Desse. Agora eu preciso desse. Ó, eu preciso do rímel e do batom. É, já acabou as coisinhas que eu tinha que pegar. Agora que eu tava me esquecendo. A base e o pó. Tá aqui embaixo. O pó e a base. A mamãe vai ficar tão linda que ela vai vencer até o concurso de beleza. Desse! 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 Mamãe, cheguei! Hã? O que é isso aqui, Eloísa? É o meu kit de beleza. Kit de beleza? Desde quando você tem kit de beleza, Elo? Ele estava guardado bem guardadinho, num lugar secreto. Hã? Tá. E o que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você pretende fazer? Eu vou arrumar o seu cabelo e vou fazer uma make em você. Eu arrumarei o meu cabelo e vou fazer uma maquiagem mía. Sim. Hã? Até que não é uma má ideia, né? É, né? Você parece que tomou um choque. Não, não tomei choque não. Imagina, é que, né? Às vezes é bom ficar assim, né? Então deixa arrumar o seu cabelo. Tá bom, então. Vamos lá ver o que vai dar isso, né? Vai que sai alguma coisa... Ai, cuidado. Meu cabelo não é pirucanã. Não é pirucanã, não é pirucanã, não é pirucanã. Vamos aí. Eu sei. Vai. Arruma então o meu cabelo aí. O que você vai fazer no meu cabelo? Eu vou fazer uma chapinha. Uma chapinha? É, até que tá precisando mesmo, né? Ai, mas você não vai pentear primeiro, não? É verdade. Ah, né? Então, né? Então, mas eu perdi a escova. Ah, tem a escova. Pode ser a escova. Vai, 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 vai. Ai, isso. Ai, ai. Eita. O que é isso, menina? Vai, penteei. Tá, mas é isso. Tá embaraçado. Aê, eu quero um penteado bem bonito, hein? Calma. Vai arrancar meu cabelo. Parou. Ai, dá pra fazer uma peruca com o meu cabelo. Tá bonito já? Tá quase. Eu faço fazer a chapinha. Tá, tá bom. Eu vou fazer várias coisas. Vai, vai, vai. Faz aí, faz aí. Tá. Deixa eu fazer aqui a sua chapinha. Ah, tá ficando bom? Tá. Ah, então, beleza. Até que não foi uma má ideia ela trazer esse kit de beleza. Ai, tá bem bonito. E o secador. Tá, vai. Liga aí. Nossa, vai gostar. Não, é um secador. Então, vai. Deixa eu ver o secador aí. Ué, mas primeiro faz a chapinha, depois faz o secador. O que é? Ah, uma pulseira. Olha, até que combinou comigo. Não, eu quero a parte da make, a maquiagem. Sim, amor, eu quero fazer a make. Limpar a maquiagem, aê. Ó. Ei. Essas coisas aqui não são minhas, não? Não. Ah, mas você tem que usar as suas coisas, não as minhas. Vai começar com o quê aí? Mais. Mas não vai nem limpar meu rosto, passar um primer. Não tem. Tem sim, é que você não... Eu vi, mas eu não peguei. Tá bom, então. Então, começa aí. Me deixa bem bonita. Eu quero ficar bem bonita pra eu poder... Ir no show. Isso, ir no show. E eu também vou ir no show. Isso, passa aí. Tá ficando linda. Uhum. O que que é isso, Moesa? Ah, tá. Entendi. Vai, 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 que eu tô animada. Ih, tá ficando linda. Ih, tá ficando linda. Oxe, que rapidez. O blush é uma parte muito mais... Muito, muito... Ó, tem que ter muito cuidado, hein, Lu? Não pode passar assim, muito forte, senão vai aparecer que eu tô meio machinelada na cara, hein, Lu? Então, você passa assim, ó, igualzinha, assim, pra ficar saudável, tá bom? Assim, uma cor rosinha. Pra ficar assim, bem natural, né? Aspecto assim, bem natural. É, natural. É, hein, Lu? Ai, que legal. Que natural, hein, Lu? Caralho. O blush é de ficar dentro de sofá. Tá. Isso, aspecto natural, de saúde, sabe? O rosinha é bem clarinho. Você tá passando clarinho, né? Lô, claro. Ah, tá bom, então. Pronto? Tá, mas ainda não. Aí, pronto. Tá com aspecto de natural? Tá. Então tá bom. É muito natural? Então tá. Agora, vou passar sombra. O rímel. Mas rímel tem que passar sombra, Lu. Ah, tá. Isso, tem que esfumar bem, Lu. Você sabe esfumar? Sei. Sabe? Então esfuma aí, deixa eu ver. É bom, eu não posso ver, né? Tá esfumando bem? Estou. Ai, ai. Você tá ficando... Tá muito bem. Tá esfumadinho? Tá. Ah, então tá bom. Nossa, vou esfumar que tá até lindo a sua maquiagem. E é sério? Ai, que legal. Eu tô muito ansiosa. Não, tá muito linda. Sério? Você tá até rindo porque não tá linda mesmo? Não, não. Isso. Olha, parece que você tá esfumando bem. Pronto. Agora eu vou pro rímel. Rímel, isso. Ó, rímel também tem que passar várias camadas. Porque tem que deixar os tílios bem grandes, tá, Lu? Tá. É bem... Você tem que também passar na minha sobrancelha, tá, sombra? Ou alguma outra coisa aí. Você trouxe alguma coisa de sobrancelha? Eu vou passar a primeira... Eu passei... Eu trouxe alguma coisa de sobrancelha. Eu peguei aqui e tá passando. Ah, tá. Você tá passando coisa de sobrancelha? Ah, tá bom. Passa aí. Tá bom assim? Tá, come aí. Passa aí, passa aí. Isso, é... Assim mesmo, Lu. Não, não acabou. Não acabou? Ah, tá demorando muito. É, falta salvatão. Tá bom assim? Tá. Tá bom, não acabou. Fica normal. Ah, tá bom. Hum, você pegou uma cor assim, boa? Peguei. Tem que combinar um pouco a maquiagem e tal, botão. Não fica abrindo a boca. Hum, tá. Hum, tá muito combinando. Hum, tá bom. Não precisa passar no meu dente, não, não vai me encher. Isso. Não, não vou passar no meu dente. Não, não vai me encher. Não, não vai me encher. Tá acabando, não? Já acabou. Ai, que legal. Ai, eu vou ir no espelho. Já rola. Eu tô com a minha. Eu tô radiante. Você arrumou meu cabelo? Arrumei. Ah, então não. Mas eu retorquei. Amai, eu vou pegar o espelho. Ai, vai dar. Pega lá o espelho. Ai, meu Deus, tá lindo. Todo mundo vai espantar. Quando eu ver a minha maquiagem, vai ficar assim. Ai, que bonita que ela está. Vai dar o ombro espelho, Lô. Ai, eu posso ver a minha maquiagem também. É. Esse lado? É. Eu posso ver. Você me garante que tá bonita, né? Sim. Sério? Ai, então vamos lá. O que que é isso? Vem aqui, menina. O que você quer ir comigo? Eu não sei nem o que falar, Lô. Eu tô mais feia do que já tava. Ô, mamãe, é porque é assim. Ai, você não vai querer ir no shopping. E você vai ficar aqui comigo. Amigo! Ah, que mentir. Mas, não! Você vai fazer! Você me tá chocando aí, eu vou fazer. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá.